Unicristus, seleção especial para medicina, prova de 2012, conhecimentos específicos, questão 32. Para um paciente que está recebendo soro por via intravenosa, o equipamento foi programado para gotejar uma quantidade X de gotas a cada minuto, sendo X a maior raiz da equação, aí você tem aqui essa equação, e sabendo que o volume de cada gota mede 0,25 ml, qual o volume de soro que este paciente recebe em meio dia de tratamento? Aí você tem aqui os itens. Vamos partir para a resolução. A questão te fornece essa equação, muito parecida com a equação de segundo grau tradicional, mas você vê que a incógnita está aqui entre barrinhas, ou seja, você tem um módulo aqui de X. Para trabalhar de uma maneira psicologicamente mais agradável, vamos fazer o seguinte, fazendo Y igual ao módulo de X, temos, pronto, agora aqui temos expressa uma equação de segundo grau da maneira que a gente está acostumado a observar. Uma incógnita aqui ao quadrado, menos 7 vezes essa incógnita, menos 8, igual a zero, pronto. Vamos resolver essa equação, uma vez que nós encontremos suas raízes, o módulo de X vai ser igual a cada uma delas e a gente vai determinar o valor de X. Muito bem, para resolver uma equação como essa, a gente calcula o discriminante B ao quadrado, menos 4AC. Essa seria uma equação também que a gente dá para fazer facilmente pela soma e pelo produto das raízes, mas como eu sei que a maioria das pessoas está mais acostumada a calcular o delta, vamos pelo delta. Muito bem, B ao quadrado, o B é menos 7, então menos 7 ao quadrado, menos 4, vou repetir aqui, vezes o A, quando não aparece nada aqui é porque o A é 1, então vezes 1, vezes o C, o C é menos 8, então vezes menos 8. Agora é só fazer continha, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, menos com menos mais, 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 8, mais 32, então o nosso delta será 81, 49 mais 32 é 81. Vamos agora determinar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, menos B, o B é menos 7, então menos menos 7 vai te dar o que? 7, aí mais ou menos a raiz do delta, como o delta é 81, o delta é bonzinho, a raiz dele é 9, e 2 vezes o A aqui no denominador, como o A é 1, 2 vezes 1 é 2 mesmo, pronto. Então teremos duas raízes, uma quando a gente fizer mais 9 e a outra quando fizer menos 9. A primeira, digamos que é um Y1, deve ser igual ao que? O módulo de X, né, que a gente estava fazendo essa substituição no início, vai ser igual a quanto? 7 mais 9, 16, sobre 2, 8, então o módulo de X pode ser 8. O módulo de X é 8 quando o X é mais ou menos 8. O módulo de menos 8 é 8, o módulo de 8 também é 8, então temos essas duas possibilidades. Y2, que também é o módulo de X, vai ser quando a gente fizer aqui com menos, menos 7 menos 9, menos 2, dividido por 2, menos 1. Mas espera aí, o módulo é sempre maior que ou igual a zero, e aqui está dando menos 1. Então nesse caso aqui, não existe solução. Conclusão, as duas raízes dessa equação são mais 8 e menos 8. Como não faz sentido você ter menos 8 gotas a cada minuto, Então a única solução que nos interessa é X igual a 8, e a maior raiz também, não é? Se você tem só menos 8 e mais 8, claro que a maior é mais 8. Então X igual a 8, 8 gotas a cada minuto. Agora é fazer o que? Calcular o volume de soro que este paciente recebe em meio dia de tratamento. Em meio dia de tratamento temos 12 horas, meio dia 12 horas. Em cada hora 60 minutos, e em cada minuto são gotejadas 8 gotas. E cada gota tem um volume de 0,25 ml. Multiplicando todo mundo, que a gente faz essas contas com muita calma, dá 1440 ml. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item D de dado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei. Se você tem alguma pergunta a respeito da resolução que eu fiz aqui, você pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo. Se você tem interesse em aulas particulares de matemática aqui em Fortaleza, o meu telefone é 8726 5376. A gente pode marcar uma aula particular. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!